Sonic a Zé surgiu e conseguiu dominar todo mundo, destruindo todo mundo do Sonic e possuindo seus amigos pro seu exército. E depois de manipular todo mundo, ele começa a ir atrás das meninas, pra ter a Sally como sua esposa e colocando o Amy Crane como os generais do seu exército. Ele chegou a atacar, cara, em Sally a Zé, continua em Nightmare. Mas depois de ver elas sofrendo lutando contra o Sonic a Zé e seu exército, descobrimos que na verdade aquilo ali se tratava de um simulador. E que elas já estavam presas há muito tempo. Porém, uma grande reviravolta pode fazer com que elas vençam o Sonic a Zé. E é sobre essa saga que vou falar agora. Lembrando que esse vídeo faz parte da playlist História dos Jogos do Sonic a Zé, já trouxe vários aqui no canal, o link tá aí na descrição. E se quiser baixar esse jogo é só entrar no site rkplay.com.br barra fangame. Então já manda um salve, ótimo sino, e compartilha esse vídeo no seu Facebook e WhatsApp, porque agora meus amigos, nós vamos para a história de... Sonic a Zé, A of 3, parte 2. Com todos os finais. Aqui começamos com a Sally correndo em Resort Asland. Esse lugar aqui na verdade mais parece sabe o que? A Green Hill, só que aquela Green Hill do Modern Core do Sonic Mania Plus. Eu acho interessante porque esse jogo colocou, cara, a Green Hill com esse visual de pôr do sol antes mesmo do Sonic Mania. Legal, hein? A Sally aqui, cara, ela corre, mas ela não tem pulo giratório. E aqui é um lugar cheio de rio. E pra ela passar, ela tem que usar, cara, o seu poder de criar escudos. Ela tem o poder, cara, de invocar vários escudos elementais automaticamente. E ela usa suas habilidades. Tipo escudo de água pra poder boiar em cima do rio. Ou escudo elétrico ou de fogo pra poder atacar os badniks. E sim, aqui tá cheio de badnik. Ela corre, cara, o máximo que pode até encontrar a Amy. Que estava confusa com o que tá acontecendo, pois as duas estão fugindo do Sonic. Até que a Green aparece assustada dizendo que Knuckles e Tails estavam tentando atacar ela. E nessa conversa, todas concordam que algo está errado com eles. E que eles não parecem ser o Sonic, Tails e Knuckles que elas conheciam. A Sally quer avisar os lutadores da liberdade sobre o que tá acontecendo. Enquanto a Green, pelo menos, quer tentar salvar sua mãe. O problema dessa história toda é que um forte terremoto começa a cair no local. E o céu começa a bugar. E aí descobrimos que, na verdade, isso era uma simulação de computador. E que, aparentemente, a simulação, cara, a simulação foi ferrada. O Sonic Zé acaba trazendo de volta as três meninas. E prendendo as três numa cela. Ele mostra exatamente o seu novo plano. Querendo a Sally como a sua rainha. E Amy Crane como os generais do seu exército. Elas até resistem, mostrando um pouco de raiva contra o Sonic Zé. O problema dessa história é que o Sonic Zé mostra o seu poder. E acaba deixando aqui o papo cabeça. Literalmente, com a mãe da Crane. As meninas ficam chocadas e percebem que aquele ali não é exatamente o Sonic. Mas isso acaba fazendo com que o Sonic original tenha uma reação na mente do Sonic Zé. E isso acaba desativando as magias dele. Libertando elas da cela. Tails e Knuckles acabam atacando as meninas. Mas elas revidam. E isso dá a chance das três fugirem. O problema é que elas acabam seguindo caminhos totalmente diferentes. Amy acaba entrando aqui sem querer, cara. Pulando em uma mola, caindo no anel. Ela entra em uma zona totalmente negativa. Onde um ouriço azul, chamado de Negagen. Acaba jogando a Amy em uma outra dimensão. Caindo aqui em Spring Yard. O problema é que se ela não cair no caminho correto. Ela vai acabar, cara, caindo em cima de espinhos. E com isso, hipnotizada pelo Negagen. Enquanto isso, a Sally. Ela também entra em outro anel. Que leva ela a Blood Wood. Que seria a Wood Zone de Katshup. Aqui, a Sally também tem um caminho bom. Onde ela termina a fase. E o caminho ruim. Onde ela acaba caindo e perdendo. Se a Sally perder, ela vai virar a Zé também junto da Amy. E por fim, a Kryn. Ela vai parar, cara, numa outra cidade. Um lugar totalmente cinza. Onde ela sai correndo loucamente. Tentando achar uma espécie de saída. Mas não encontra nada. Pelo contrário. Ela só cai em um monte, mas um monte de pontes. Que estão se debolindo. A cidade está completamente abandonada. E parece que não tem nenhuma vida por lá. Até que, de repente, ela acaba avistando alguém observando ela. Uma outra oriça rosa. Ela até fica assustada. Porém, uma outra personagem acaba aparecendo por aqui. E fica feliz com a presença da Kryn. O nome dela é Merily. E essa outra oriça rosa é Loreley. Ela quer levar, cara, a Kryn pra sua casa. Mas essa oriça aqui não quer deixar a Kryn, não. Ela acha uma péssima ideia e não confia em estranhos. Dentro da casa delas, Kryn descansa. E conversa um pouco com elas, explicando o que está acontecendo. Ela fala que seus três amigos, Sonic, Tails e Knuckles, estão possuídos por algum espírito. E que Amy e Sally estão em perigo. Porém, depois desse lanche, Kryn, muito cansada, resolve acabar descansando por lá, dormindo numa cama. E ela vai parar, cara, no mundo dos sonhos. Onde ela sai pulando, feliz, alegremente, todo dia, sem parar. Até que, o seu sonho começa a virar um pesadelo. E quando a Kryn menos espera, Deus é Zé, pega ela. De manhã, Kryn, cara, acaba acordando totalmente assustada. Lá, ela é avisada, cara, que a oriça rosa está na porta. Só que ela, cara, está bem nervosa com a Kryn. E que acredita que ela está atraindo, cara, forças do mal pra perto das duas. Então, ela obriga, cara, a Kryn ir embora. E a Kryn, sem escolha, vai junto dela pro portal, que levaria ela de volta ao mundo onde ela vivia. Que está sendo dominado pelo Sonic a Zé. O problema dessa história é que quando elas estiverem perto do portal, Sonic a Zé e seus clones irão aparecer. Então, a Kryn tem duas escolhas. Lutar contra os clones ou fugir. Se ela lutar, o espírito de Sally a Zé vai atacar a Kryn. E se a Kryn perder, ela vai virar outra vítima do Sonic a Zé. Então, na mente do Sonic a Zé, vendo que as meninas também viraram criaturas... Bom, o espírito do Sonic acaba virando o Sonic Flatway. E dentro da mente conturbada dele, os dois começam a lutar. Bem no estilo jogo de navinha. Onde o Sonic Flatway precisa escapar a cara dos golpes e espinhos do Sonic a Zé. O problema é que o Sonic Flatway acaba perdendo essa luta. Fazendo com que ele volte a ser o Sonic original. E enquanto isso, o Sonic a Zé comemora. Dizendo que o Sonic original é fraco. E que ele, cara, não terá nenhuma chance contra os planos do Sonic a Zé. Isso até leva, cara, a gente a uma visão distorcida. Que seria um segredo. Onde o Sonic original percebe, cara, que a Amy virou a Zé. E ela até diz algumas coisas terríveis para o Sonic. Que todo mundo confiava nele. Que ele era a última esperança. E que quando ele se deixou ser controlado pelo Sonic a Zé. Perdendo até mesmo essa última luta. Todo mundo se desapontou com ele. E que o Sonic não deveria mais lutar. Já que o Sonic a Zé já dominou todo mundo. Sonic fica chocado com isso. Então, ele desiste. Pulando aqui de um precipício em chamas. Então o Sonic a Zé comemora. Agradecendo a ajuda de Sally. A convencer o Sonic a desistir de vez. Isso aí. Este é o final ruim de Sally a Zé. Onde o Sonic a Zé conseguiu dominar todo mundo. Criando seu exército. E tendo as meninas como suas oficiais. Mas esse é o final definitivo? Só que não. Tem vários finais aqui no jogo. Quando a Sally vai parar em Bloodwood. Ela vai correr, cara. Por esse lugar que mais parece uma Woodzone. Não importa, cara. O quanto ela corra. Esse lugar aqui ela é completamente pesteado. Ainda mais que quando ela consegue chegar numa área bem distante. Ela passa até por uma área que tem armadilhas. Tipo, alguma daquelas boas do oceano de óleo. Que fica lançando alguns canhões. Tipo, choques elétricos também. Fora que além disso. Tem uma forte cortina de fumaça. Tá, esse lugar aqui dá pra macetar. Combinando os escudos da Sally. Mas é bem sinistro ver que esse lugar, cara. Tá completamente empesteado de armadilhas. A Sally até consegue encontrar, cara. Uma área com corrente elétrica. E lá ela acaba sendo confrontada. Pelo Eggman a Zé. Ele está com uma Eggmobile movida à engrenagem. E ela lança, cara. Uma bola de demolição em cima da Sally. Isso é sinistro. Porque pra enfrentar o Eggman por aqui. A Sally tem que desviar, cara. Desses dois golpes. E ainda por cima. Usar a corrente elétrica. Pra pelo menos conseguir dar um jeito, cara. De ativar um mecanismo. Que vai lançar tiros pro alto. E ainda uma cortina de fumaça. Que vai gerar dano do Doutor Eggman. Se a Sally conseguir vencer. Doutor Eggman vai fugir. E ela vai entrar no portal. Pelo anel gigante. Só que nessa linha do tempo. A Amy perdeu. E a Cream também. Ambas viraram a Zé. Então a Sally, cara. Vai sair daquele portal. E vai chegar aqui, cara. Numa área azul. Tipo aquela área que a Amy passou. A Sally vai correr. Até entrar num grande túnel. E lá. Ela vira uma silhueta branca. E ela escuta mensagens de erro. Que perguntam aonde a Sally quer ir. Essas mensagens de erro. Conversam com a Sally. Dizendo que ela deveria voltar. E que ela nunca iria conseguir achar uma saída. Então, no final das contas. A Sally acaba aceitando voltar, cara. Pro caminho do Sonic é Zé. Já que ela quer voltar a ver suas amigas de volta. É. Esse aqui é o final bom ruim da Sally. Mas vamos pra outros finais aqui. Se a Sally vira a Zé. E a Cream também. Bom. A Amy. Que tinha parado lá em Spring Yard. Ela vai lutar, cara. Contra a maldição do Negagen. Aquele ouriço azul. Ela passa nessa área que mais parece a cidade de Spring Yard mesmo. Só que com muito espinho e mola. Aqui é um lugar vazio. Não tem quase nenhum inimigo pra Amy enfrentar. Até que ela termina esse ato. E a placa mostra a cara do Negagen. Só que quando a Amy volta ao controle de si mesmo. Ele lança uma outra maldição pra cima dela. E aí ela parte pra fase Last Dream. Que é uma espécie de Grand Hill. Só que debaixo da água. E a Amy precisa sair de lá, cara. O mais rápido que puder. O problema é que ela acaba ficando sem fôlego. Então, a Cream acaba salvando ela debaixo do mar. O estranho, cara, é que a Cream está completamente diferente. Mas, a Amy acaba ignorando isso. Já que ela acabou sendo salva. Então, ela acredita que aquela ali é a Cream. A sua amiga verdadeira. A Amy vai continuar, cara. Correndo por aqui nessa área florestal. Passando por cavernas de água. E matando vários badniks. Até que ela tenta chegar, cara. No topo de maculina. Porém, ela não consegue ir lá. Então, a Cream acaba ajudando ela outra vez. Depois que elas chegam aqui no topo. A Amy corre mais um pouco. E parece que as duas começam a criar um vínculo. Uma boa amizade. Que, na verdade, é uma amizade falsa. Já que isso acaba criando várias e várias memórias pra Amy. Mas que, na verdade, a Cream só está querendo criar essas novas memórias. Porque a antiga memória de identidade da Amy. E sobre as outras amigas. Seriam apagadas. Para que ela aceite, cara. As novas ordens de Sonic as Air. Este foi o final armadilha da Amy. Em um caminho alternativo. A Cream, cara. Acaba conhecendo um pouco mais. A história de todas as outras duas meninas. Que ela acabou conhecendo lá naquela dimensão fantasma. Por exemplo. Enquanto ela saia correndo por essa cidade fantasma. Ela acaba entrando aqui dentro de uma casa. E tem muito cat-sharp espalhado por lá. E uma outra casa. Ela acaba encontrando aqui um item. Um objeto até bem peculiar. Mas que é diferente de tudo que ela já viu. E aí a história, cara. Acaba continuando da maneira que a gente conhecia. A Cream vai para a casa delas. Dorme. Tem aquele sonho. Só que naquele sonho. Ela acaba acordando, cara. Em cima de uma cama elástica. E isso faz com que ela de madrugada investigue. E acaba encontrando aqui, cara. Uma boneca numa estranha casa. Que lembra muito... A Amy versão Sanky? De volta de manhã. Quando ela vai conversar, cara. Com aquela Amy rosa. Ela mostra aquela boneca. Então a Durona começa a chorar. E aí ela explica exatamente o que aconteceu no passado. As duas amigas viviam felizes. E aquela Amy tinha uma irmã mais nova. Até que de repente, em algum dia. O Sonic Ezer surgiu. Vindo de um anel. E começou, cara. A atacar todo mundo. Inclusive a sua irmã mais nova. Vendo que ela desapareceu. Ela prometeu a si mesma. Que nunca mais iria chorar. E que lutaria, cara. Contra esses espectros do mal. Enfim. Depois de conhecer toda essa história. A Cream, cara. Vai com ela de volta ao portal pra ir embora. Porém. Sonic Ezer e seu exército começam a atacar. E a Cream, cara. Fica pra lutar. Atacando clones do Sonic Ezer. E uma cópia estranha da Sally. Essa luta aqui não é tão difícil. Sally, que é lançando várias bolas de energia. E a Cream, pra alcançar ela no céu. Precisa pular em cima de um pul giratório do Sonic Ezer. Se a Cream vencer. Essa Uressa e ela. Bom. Vão ficar de paz. Mas o grande problema. É que a Cream vai ser levada direto para o mundo do Sonic Ezer. E isso leva a outro evento. Se a Cream sobrevive. E a Sally também. As duas se reencontram nesse universo. E lá. Acabamos vendo, cara. Que a Amy. Que acabou sendo possuída pelo Negagen. Está aqui contra-atacando todo mundo. Tanto a Cream como a Sally. Começam a lutar contra a Amy. Só que quando elas vencem essa luta. A Amy desaparece. A Cream fica em luto. E a Sally não sabe nem como resolver essa questão. Mas. Como a Cream saiu correndo. Ela vai correr atrás dela. Eles acabam chegando aqui, cara. Numa área chamada Vital Iron. Uma área tecnológica. Onde elas acabam encontrando. Doutor Eggman. E o Neo Metal Sonic. Doutor Eggman trouxe a Sally para cá. Porque ela, cara. Tem uma chance de contra-atacar o Sonic Ezer. Mas por conta do sistema de defesa. E o controle em cima do Neo Metal Sonic. A Sally precisa enfrentar esse robô. E essa luta aqui é sinistra. Porque é em cima de uma arena com vários choques laterais. E o Neo Metal Sonic usando um monte de rasante no céu. É sinistro. Então a Sally tem que usar, cara. O poder dos seus escudos para contra-atacar ele. O grande problema é que. Se a Sally demorar muito para vencer. Ela vai acabar, cara. Encontrando, na verdade. A Amy. Só que a Amy foi robotizada. Enquanto isso. A Cream. Ela não foi para aquela torre. Ao contrário. Ela conseguiu fugir. E ela faz uma promessa ao bordo do sol. Dizendo que nunca mais irá desistir. E que vai tentar ajudar todo mundo que puder. Lembrando de suas amigas. E de sua mãe. Que perderam a batalha contra o Sonic Ezer. Existe um final alternativo para essa luta aqui. Por exemplo. Se a Cream tiver pego pelo menos um cristal. Que é, na verdade, uma esmeralda do caos. Essa esmeralda, cara. Vai dar um jeito de vencer a luta contra a Amy. E fazendo ela voltar ao normal. Só que dessa vez. As três virão ir em direção a grande torre. E as três acabam encontrando o Doutor Eggman. Que explica que para poder vencer, cara. O Sonic Ezer. As três precisam lutar juntas. Porém. Como o Doutor Eggman também é controlado pelo Sonic Ezer. Ele foi obrigado a criar o time Metallics. E aqui temos uma luta múltipla. Literalmente vai lutar contra a Metal Amy. E salvar a Cream de ser raptada. E assim, conseguindo sair daquela torre. As três se reúnem do lado de fora da base do Doutor Eggman. E quando elas acreditam que tiveram um final feliz. Na verdade. É o final falso. Existe aqui um final alternativo para a saga da Amy. Quando ela é levada para a Spring Yard. Aqui tem um caminho alternativo. Quando ela termina a primeira fase. O Negagen, cara. Tenta possuir ela. O grande problema. É que ela tem a esmeralda do caos. Então o Negagen acaba levando ela para uma outra área. Aonde ela usa algum poder dos badniks. Como por exemplo o coelho. E passa por Starlight. E ela consegue, cara. Meio que se libertar do controle mental de Negagen. Enquanto isso. A Cream foge da luta, cara. Aquela luta dos Sonic Exércitos. Que atacaram as meninas que protegeram ela. Aonde ela acabou sendo chamada até mesmo de traidora. A Cream aparece na mesma sala. Aonde a Amy está sendo possuída pelo Negagen. Então a Cream meio que luta contra ele. Deixando cair uma esmeralda do caos. A Amy pega aquela esmeralda. Só que quando o Negagen tenta usar o Hadouken em cima da Amy. A esmeralda protege as duas. Então aqui começa uma grande luta contra esse Sonic Azul. Aonde ele lança um monte de Hadoukens. E a Amy não pode ser atingida por eles. Porque ela precisa carregar 100 para a esmeralda. É, ela vai derrubar essa esmeralda várias vezes. Então se ela derrubar, ela tem que pegar. Porque senão, se ela tomar um golpe dele. Ela perde. No final daquela luta. A Amy vence. Porém, a Cream fica meio machucada. Então na fúria e na sua raiva. A Amy, cara. Acaba atacando o Negagen. Criando uma fatalidade. Então a Amy vai ficar chocada com a situação. E não vai acreditar, cara. No que estava acontecendo. Knuckles, vendo isso. Conta para o Sonic Azul. E percebe que tem uma oportunidade. De trazer a Amy para o lado Azul da força. Então jogamos com o Knuckles agora. E ele vai atrás da Amy. E acaba conversando com ela. Mostrando que a Kill é o caminho. E que se seguir o lado da força do Sonic Azul. Ela jamais irá ter sofrimento novamente. Então ele leva a Amy para o lado de fora da base. E junto do Knuckles. Ela tem o papo cabeça com a Crane que virou a Azul. E acaba aceitando o seu único caminho. Virando Amy Azair. Se a série for a única sobrevivente. Ela não vai lutar, cara. Contra a Amy. Então ela vai correr por aqui. Nesse lugar que é o labirinto azul. Até que ela acaba descobrindo o portal para uma outra dimensão. Aonde ela precisa pegar alguns anéis espirituais. O problema é que esse aqui é o limbo do Sonic Azair. E os clones Azairs de seus amigos vão estar correndo por aqui. A série precisa dar um jeito de sobreviver nesse lugar. Usando esse anel espiritual. Se ela achar a saída correta. Ela vai descobrir, cara. Que estará correndo no lugar que é a Green Hill. Aonde ela se aproxima do ouriço. Que parece o Sonic. Mas que na verdade. Esse ouriço é o Chaos Hunter. Esse ouriço é estranho. E está correndo aqui atrás de alguns espíritos. Para poder criar forças contra o exército do Ezer. Uma outra versão daquela luta da Amy. Contra aquele ouriço nega-gen. É que a Kryn não se machuca. Porém. Ela acaba sendo possuída pelo espírito e poder da Esmeralda. Então ela sai correndo com a Kryn. Deixando o nega-gen para trás. A Sally, cara. Vai acabar indo atrás delas. Porém. Ela acaba combinando o seu espírito com o poder da Esmeralda. Então Sally e Kryn lutam contra a Amy. Que está possuída pelo espírito da Esmeralda do Caos. Quando a Sally vence. A Amy desaparece. Porém. Dessa vez. Ela é levada junta. Onde ela acaba caindo numa área secreta. Onde tem um raio laser. Que acaba destruindo ela. Em um caminho alternativo. Onde tanto Amy como Sally viraram a Eser. A Kryn quando foge. Deixando todo mundo para trás. Para ser atacado pelo exército do Sonic Eser. Ela acaba sozinha indo parar, cara. Na Fistal Iron. Que é aquela área tecnológica. Onde o Eggman está. Eggman percebe que alguém está invadindo a base. E então ele manda, cara. A Metal Amy ir atrás da Kryn. E agora a Kryn tem que fugir. E aí até que ela consegue. Chegando em Rockless Dio. Uma área externa em cima de uma cidade. Lá. Ela acaba descobrindo que Amy e Sally viraram a Eser. As duas tentam convencer a Kryn entrar no lado da Eser da Força. Mas a Kryn, cara. Vendo que aquilo ali não era algo do bem. Resolve fugir. Então todas elas começam a lutar. No andar de baixo. A Sally vai usar, cara. O poder dos escudos elementais. Para atacar a Kryn. A Kryn tem que desviar dos golpes da Sally. Quando o escudo estiver desabilitado. A Kryn vai ter a chance de usar o Spin Dash. Ou o Pool Giratório em cima da Sally. E quando a Kryn vencer a Sally. A Amy vai começar a lutar. E aqui a situação fica até mesmo complicada. Porque os golpes da Amy são baseados em Pool Giratório e Spin Dash. A Kryn tem que gravar, cara. O padrão. E vai dar um jeito de vencer. O problema é que a Amy e a Zé fica muito, mas muito baleada com essa situação toda. Cheia de ketchup no corpo. Então a Amy e a Zé tenta fazer, cara. Com que a Kryn tenha um pouco de compaixão. E que não deixe ela sozinha. O problema é que a Kryn tá tão nem aí com essa situação toda. Que deixa a Amy desaparecer. E vai perambulando sozinha. Aonde ela começa a ser observada. E isso faz com que ela seja levada pra uma outra dimensão. Sendo condenada pelo espírito da Amy. Se a Sally, cara, for a única sobrevivente. E um caminho alternativo. Ela vai acabar entrando aqui, cara. Numa zona fantasma. Que é o subconsciente. Aonde ela está vendo, cara. O seu espírito subconsciente. E o espírito protetor do consciente do Sonic. Aqui ela conhece, cara. Os rei Ghast. O que que seria isso? Aquela tela secreta do Sonic CD. É, adaptaram isso pro jogo. E é engraçado que quando ela está correndo por aqui. Ela acaba descobrindo uma forma de enfrentar o Sonic Z. E trazer todo mundo de volta normal. Então a Sally volta pra sua rota normal. Atacando a Amy. Quando ela tentava destruir a Kryn. Lutando contra ela. E salvando do controle do Negajen. Chegando aqui na torre de metal. Aonde encontra o Dr. Eggman. E enfrenta o trio de robôs. Pra depois achar a passagem secreta pro núcleo da base. Aonde tanto a Amy como a Kryn. Vão atrás da Sally. Que perdeu o caminho. E lá. Elas acabam descobrindo o seguinte. Que o Sonic Z. Estava sendo confrontado, cara. Pelo espírito protetor da Sally. E que ele tem um lado insano. Aonde ele tortura até mesmo os membros do seu exército. Existe aqui uma rota alternativa para a Amy. Em um outro final. Enquanto ela é levada, cara. Pra várias fases. Inclusive a Starlight. Ela pode pegar um caminho alternativo. Aonde ela acaba encontrando o Motobug. Só que de cor azul. Negajen tenta fazer com que ela, cara. Queira se divertir nesse lugar. E acaba gerando aqui uma espécie de insanidade. Tipo. A Amy tem um repúdio com o Badnik. Já que ela foi sequestrada por um robô do Eggman. Então, os robôs aqui, cara. Ganham uma espécie de humanidade. E vão tentar fugir de qualquer forma. Dos ataques da Amy. Que está sendo manipulada pelo Negajen. É. Temos que salvar os Badniks aqui. Se ele se salvar. Amy vai parar, cara. Na Labyrinth Zone. Aonde ela acaba viajando no mar. Usando os peixes piranhas. Que são robôs por aqui. É. Isso é bem louco. Mas ela consegue fazer isso. Depois disso. Negajen tenta a última. E lança ela de volta a Spring Yard. Com uma nova armadilha. Um chefe secreto. Que é o Mega Orb. Aquele Badnik Orb. Que agora lança orbs gigantes com espinhos. E uma arena. Aonde tem engrenagem. Mas beleza. Não tem nada demais aqui. Em outra situação. Podemos ver o que aconteceu com a Ouriça Rosa. É. Quando a Cream deixou ela pra trás. Ela foi destruída, cara. E quando a sua amiga descobriu tudo. Ela também virou uma vítima do Sonic as Air. Em um outro final. Podemos ver a fúria da Sally. Como a Sally não conseguiu chegar a tempo. A Krynkara foi brutalmente atacada. E a Amy possuída pelo Negajen chegou aqui. Então. A Sally luta loucamente contra ela. E vence. Tirando a Amy da existência. Quando ela vê que a Krynkara está desacordada. Ela fica louca. E começa a atacar todo mundo do exército do Sonic as Air. Fatality. E como ela não vê que algo pode sair de bom dessa história toda. Ela acaba aceitando virar a rainha do exército do Sonic as Air. E acaba entrando aqui no seu abrimento mental. O problema. É que o espírito de Krynkara acaba aprisionando a Sally. E aí ela fica presa aqui. Em um final alternativo. A Krynkara luta contra a Amy possuída pelo Negajen. E vence. Porém. Ela fica um pouco insana com aquela situação toda. Quando ela vai para a torre do Dr. Eggman. Ela acaba sendo confrontada pela Metal Amy. Que acaba atirando na Kryn. Fazendo com que ela a perdesse. Existe o final onde todo mundo sobrevive. E a Sally acaba encontrando aqui um final secreto na torre. Esse final secreto. Bom. Faz com que a Sally acabe saindo sozinha da torre. Mas o que aconteceu com as meninas? E quanto mais jogamos. Mais finais desbloqueamos. Como por exemplo. A Amy. Que está naquele sonho. Da outra dimensão. Que acaba achando aqui um portal. Para poder sair. Ela acaba deixando aquela Kryn. Para trás. Porém. Quando ela sai por aquele portal. Ela vai parar. Na resort Aslan. Onde parece que tudo voltou ao normal. Porém. Ela acaba vivendo um loop. De acontecimentos. Onde todo mundo. Acaba dizendo. Que tudo voltou ao normal. E todas ficam felizes. Isso acontece porque. Ela ainda está sendo possuída. Pelo. Negajen. Quando o jogo ainda apresenta. Cara. Várias alternativas. Podemos encontrar. Alguns finais diferentes. Como por exemplo. A luta do Sonic Flatway. Que se ele acabar perdendo. Bom. Ele vai perder a cabeça. E quando o trio das meninas. Enfrentar. Por exemplo. O trio do Metal Sonic. Se seguimos um caminho diferente. Usando a Amy. As meninas podem acabar fugindo. Só que vai gerar um problema. Onde a Kryn ficará para trás. E um laser cara. Vai atacar ela. É. O trio das meninas. Se reduziu. A dupla da Amy e Sally. Mas isso acaba também se repetindo. Se as duas acabarem sobrevivendo aqui. Com a Amy conseguindo salvar a Kryn. Carregando ela em seus braços. Algo vai dar errado. Porque quando elas saem de lá. Elas não encontram a Sally. Isso porque em outro final. A Sally cara. Enlouqueceu. Entrando no portal do Sonic Z. Ela está aqui tentando enfrentar o Sonic Z. No seu mundo. Só que ela cara. Aos poucos. Perde sua sanidade. E se aqui ela for pega cara. Pelo espírito da Kryn. Ou do Sonic Z. O Sonic Z vai fazer picadinho. De Sally. É. São muitos finais. Mas qual é o verdadeiro final aqui? Bom. Como vocês já viram. Os jogos se conectam em alguns finais cara. Que são bem alternativos. O final ruim de Sonic Z Nightmare Begin. Levou para o Célia Zé. A of 3 parte 1. E o final bom daquele jogo. Levou para a parte 2. Então já é de acreditar que. Essa cena. Onde as meninas se reúnem na base do Sonic Z. Que está torturando o seu exército. Deve ser o final que vai levar para o fim do jogo. A parte 3. Que está prometida ao bom tempo. E que já já deve sair. E vai ser chamado de Cover Story. A história em cima dos Sonic Zs. Ou seja. A história continua. Queridos. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Deixo o link do jogo lá no site. rkplay.com.br Barra fangame. Ficarei por aqui. Muito obrigado. Valeu. E até o próximo vídeo. Isso era uma simulação de computador. E que aparentemente. A simulação cara. A simulação foi ferrada. Não.